Eu vou atravessar o eixão Sorrindo, tentar me atropelar, vou desviar Sorrindo, eu vou saquear a liberdade Sorrindo, bichos canais chegavam me prender Sorrindo, eu vou explodir o maracanã Sorrindo, e se for reclamar, pois reclamo Sorrindo, eu vou subir um monte por aí, mas é Sorrindo, e se eu quiser pular, eu vou pular Sorrindo, até o Piauí se perguntar por mim, diz que eu virei Guatimor, o Yatingu de boca aberta E vou ir até cair o elevador Eu vou te dar motivos pra sorrir Mas pra isso não minto, eu vou ter que mentir Eu vou te dar motivos pra sorrir Mas pra isso não minto, eu vou ter que mentir E vou me, vou me, vou me, vou me Eu vou te dar motivos pra sorrir Mas pra isso não minto, eu vou te dar motivos pra sorrir Mas pra isso não minto, eu vou ter que mentir Mas pra isso não minto, eu vou te dar motivos pra sorrir Tchau, tchau.